Música Música Olha que eu cheguei no piseiro A chapada de Fala o barco do meu que você deseja Falei não, ela vai jogar na rapada Cheguei no piseiro A chapada de Falei não Falei não, ela vai jogar na rapada 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 Vai lembrando ai meu, lembra ai Lembra ai Lembra ai Esqueça a cura Vai gostar Vai gostar É fica Vai liga Olha que eu cheguei no pisceiro de vento na voa E tá chamada de rasa Quando me goprar então ela fica na escuta lá Não pare já, mas ela vai jogar Cheguei no pisceiro de vento na voa Tá chamada de caixar, assim quando me compara igual ela virada estocolada Não vai ver, não vai lá, vai jogar na raposa que é Para de olhar pra mim, assim se começa a perder Porque eu sou de dizer, sei que eu faço gostos de tomar limpa minha Você sabe pra ver, desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Desculpa, 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 desculpa Só não vai beber